Atenção, meteram bala num hoje ali no Jardim Alvorada, hein? A briga é de morador de rua e o pau torou e até tiro saiu. Venha ver a reportagem. Você, Raíssa? O crime aconteceu no início da manhã de hoje. O rapaz, de 26 anos, foi alvejado com um tiro, num Jardim Alvorada, em Maringá. Depois de levar o tiro, o rapaz teria caminhado até este local. Ele parou, não conseguiu mais prosseguir e pediu ajuda. Os vizinhos, ao perceber toda a situação, acionaram o socorro. A vítima foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que possui uma base operacional nas proximidades. O tiro pegou superficialmente e o homem não corre risco de morte. A polícia militar também foi chamada e tentou conversar com o rapaz. Ele não quis dar detalhes do crime. Nós tentamos tirar dele alguma informação que pudesse levar à autoria, mas ele não quis fornecer, não deu nenhuma informação, não falou nada, não quis falar nada e se manteve em silêncio. Agora vai ser investigado isso, colher informação, talvez de câmeras aqui do local e até por testemunhas. E quem tiver alguma informação também da autoria, que possa levar à autoria, entrar em contato pelo 190 e repassar essa informação que ajuda na solução desse delito, desse fato. Segundo os vizinhos, o jovem é morador de rua e sempre passa por aquela região. A avó do rapaz chegou desesperada ao local da ocorrência e disse que ele é usuário de drogas. Desde 12 anos, droga. Qual tipo de droga ele usa? Eu acho que é de tudo. Usa todas as drogas? Eu acho que tudo. Quantos anos ele tem? 25 anos. Ele falava que eu tinha gente que queria matar ele. Ah, ele chegou a relatar para a senhora? Falou. Queria gente matar ele. E aí E aí